Boa noite, queridos irmãos. Graça, paz, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sejam multiplicadas sobre as nossas vidas, agora e para sempre, porquanto sem a graça, sem a misericórdia, sem o amor de Deus, nada somos. Sinto-me muito honrado em poder participar neste dia com os irmãos. Estive pela manhã, como o reverendo Fábio já mencionou, ministrando a palavra de Deus, falando um pouquinho sobre a igreja modelo, lembrando lá a igreja de Tessalônica, que foi plantada por Paulo, Silas e Timóteo, num trabalho missionário, e lembrando lá aqueles eventos, aqueles atributos da igreja, e pensando sobre a nossa querida IPG2 como uma igreja modelo em pleno século XXI, uma igreja plantadora de igrejas. Como o reverendo Fábio mencionou, Deus me deu o privilégio de participar da vida desta igreja de forma direta, como pastor efetivo num período, pastor auxiliar nos demais períodos, enquanto esta igreja plantava novas igrejas. Valparaíso, tivemos o privilégio de participar da organização, no ano seguinte, ocidental, como congregação desta igreja, também organizada, sob o pastorado desta igreja local, e eu tive o privilégio de estar à frente da organização daquelas igrejas, e posteriormente, a terceira igreja aqui, na QE38, também filha desta igreja. Portanto, a igreja presideriana do Guaradois é uma igreja missionária, uma igreja que tem plantado igrejas, uma igreja que tem investido em missões também fora do Brasil, atuando através da vida de irmãos e irmãs que são missionários, e que têm recebido desta igreja o apoio, o abraço, a contribuição financeira, a oração para irem adiante plantando igrejas, servindo ao Senhor no plantio de novas igrejas, na pregação do Evangelho. Eu quero compartilhar com os irmãos também da alegria que eu tenho hoje de ser pastor auxiliar da Igreja Presideriana Pioneira de Brasília, ali no Núcleo Bandeirante, e nós adotamos neste ano o povo Tai e San, da Tailândia, e estamos trabalhando junto com a missão Amid para a plantação de uma igreja autóctone entre o povo Tai e San. Tai e San significa Nordeste da Tailândia, e nós estamos então atuando ali no Nordeste da Tailândia, através de uma equipe missionária liderada pelo pastor Valdeir Contaifer e pelo pastor Bruno, são os líderes da equipe, e há outros membros, alguns já estão na Tailândia, outros estão em treinamento aqui em Brasília, na sede da Missão Amid, ali no Paranoá, preparando-se para irem compor a equipe que já está na Tailândia, trabalhando para a plantação da igreja. Estamos com a base da Amid ali em Kankeng, no Nordeste da Tailândia, plantando uma igreja autóctone. Por que eu falo sobre isso? Porque hoje eu gostaria de convidar os irmãos também para abrirem suas Bíblias, para nós olharmos um pouco sobre missões, sobre a missão da igreja, e pensando sobre a missão da igreja presbiteriana do Guaradois, sobre a nossa missão, enquanto membros desta igreja, os irmãos, cada um de per si, membros desta igreja, atuando como agentes de Deus para a plantação de novas igrejas, para a proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João 4, 31 a 42. Ótimo, já está ali a projeção. Pode passar mais um, porque eu quero só destacar ali o 42. Não sei por que, reverendo, eu resolvi destacar ali o 42. Será que tem alguma coisa a ver com o aniversário da igreja, não é? Então, o nosso texto de hoje, João 4, 31 a 42. Nós vamos ler esse texto. Mas antes de lê-lo, eu quero apresentar a minha família. Eu sei que alguns irmãos já a conhecem, porque já temos tido aí um contato, não é? Alguns irmãos aqui são muito queridos, muito próximos da gente, amizade de longos anos, mas há tantos outros que não conhecemos ainda, irmãos novos, igreja renovada ao longo dos anos, não é? Então, eu gostaria de pedir a minha família que ficasse de pé, a minha esposa, Ana Tereza, meu filho primogênito, Walter Júnior, minha princesinha, Ana Luíza, e o meu caçulinha, que esteve comigo aqui pela manhã, João Alexandre. Essa é a minha linda família, que Deus me deu o privilégio de ter, de poder cuidar, e eu sou um homem muito feliz por ter esposa e filhos tão amados quanto esses que compõem a minha família. Muito obrigado, podem assentar-se. Vamos para a leitura bíblica, João 4, de 31 até 42. Eu vou ler o texto, os irmãos apenas acompanhem silenciosamente nas suas bíblias. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que a anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Amém. Senhor, mais uma vez pedimos a tua graça e a tua misericórdia em ouvir a nossa voz súplice e clamamos ao Senhor, Deus criador, Deus redentor, Deus inspirador, Deus que revelou a tua vontade a nós, Deus que inspirou homens para escreverem a tua palavra, Deus que mandou o Espírito Santo também como iluminador para dar-nos a capacidade de entender esta palavra, Deus que preserve esta palavra, palavra preservada ao longo dos anos, palavra traduzida para tantas línguas, palavra que chegou à nossa língua materna, privilégio a Deus que temos de ter a tua palavra aberta diante de nós, poder lê-la, poder buscar nela o alimento para a nossa alma, poder buscar nela a correção para o nosso caminho, poder buscar nela a direção do teu Espírito para a nossa vida, portanto, Deus bendito, clamamos ao Senhor, Deus Espírito Santo, iluminador, ilumina nossa mente, nosso coração, abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, usa-me Deus como vaso em tuas mãos, eu sei que não passo de um vaso de barro, mas sei também que tu podes usar-me como vaso de honra para a tua glória, para que todos nós sejamos alimentados, desafiados, instruídos pela tua palavra nesse instante, fala conosco, Deus querido, no santo e bendito nome de Jesus oramos, amém, Senhor querido. Muito bem, queridos, os irmãos conhecem aquela expressão do meio militar que é muito repetida, tanto no meio militar quanto muitas vezes a ouvimos em filmes, missão dada missão cumprida, missão dada, missão cumprida. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão a cumprir e nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos pela palavra de Deus que Deus quer que nós cumpramos esta missão e nós encontramos na sua palavra a direção, a orientação, o desafio para as nossas vidas para o cumprimento dessa missão. Quando nós acompanhamos aí os meios de comunicação e acompanhamos o mundo político que está à nossa volta, especialmente a produção de leis, a produção legislativa, nós nos inteiramos de que quando o poder executivo encaminha uma proposição para o poder legislativo, seja na esfera municipal, estadual, distrital ou mesmo na esfera federal, o poder executivo ao encaminhar uma proposição para aprovação ou para apreciação visando a aprovação pelo poder legislativo, normalmente essa proposição é capeada por um documento chamado exposição de motivos e essa exposição de motivos nada mais é do que uma tentativa de convencer os parlamentares em cada uma das esferas a aceitarem aquela proposição, examiná-la e aprová-la. normalmente o poder executivo ao encaminhar então essa proposição encaminha capeando essa exposição de motivos para dizer quais são os motivos pelos quais o poder executivo quer que aquela proposição seja aprovada pelo poder legislativo e torne-se uma norma que vincule toda a sociedade que é abrangida por aquela norma naturalmente no âmbito na esfera municipal, distrital, estadual ou na esfera federal na esfera do país todo. Ao fazer essa exposição de motivos o poder executivo então elabora as suas razões e com essas razões tenta convencer o poder legislativo de que aquela proposição é boa para a sociedade de sorte que o poder legislativo então se deixe convencer de que aquela proposição precisa ser aprovada precisa ser transformada em norma assim também queridos quando nós olhamos para a palavra de Deus reservadas as devidas proporções nós compreendemos que Deus também expõe motivos expõe razões Deus não dá ordens inócuas Deus não dá ordens sem ter uma razão para aquela ordem ser dada e Deus também por graça e misericórdia expõe as suas razões expõe os seus motivos para que nós aceitemos a sua palavra para que nós compreendamos a sua palavra para que a sua palavra seja recebida em nossos corações como norma e passe a vincular as nossas vidas a partir dessas normas que Deus estabelece que Deus estipula para que nós vivamos bem dentro da sociedade da família cristã assim é que nós encontramos nesse texto um momento especial na vida de Jesus em que ele está naquela forma de ensino chamada peripatética em que ele caminha com os seus discípulos enquanto os ensina e ele ensina os seus discípulos enquanto caminha com eles e ele está então aproveitando um momento especial em que ele está passando por uma região de Samaria e a aldeia samaritanas próximas dali e Jesus quer aproveitar esse momento histórico para ensinar aos seus discípulos tanto aqueles daquele momento com os quais ele convivia diretamente no ensino peripatético no movimentar se ensinar e ensinar enquanto se movimenta enquanto convive com os discípulos quanto também para nós outros discípulos do Senhor Jesus Cristo em pleno século 21 e que precisamos compreender o que Deus requer de nós enquanto igreja e pensando na igreja presbiteriana do Guaradois uma igreja que tem uma história missionária uma igreja que tem uma história de plantação de igrejas uma igreja que tem dado a sua contribuição para o evangelho aqui na região do Distrito Federal e para o mundo todo nós queremos olhar para esse texto bíblico e pensar a partir da seguinte proposição e aí o irmão pode colocar ali missões esta responsabilidade é também minha porque a construção é também minha e não também é minha porque é também minha porque ela é do outro mas ela é também minha o que nós queremos nesta noite queridos a partir desse texto da palavra de Deus é apresentar aos irmãos nesse texto é claro que há outras razões mas a partir deste texto algumas razões de Deus porque ele quer que você e eu nos envolvamos na obra missionária porque ele quer que você e eu sejamos participantes diretos da obra missionária como falamos pela manhã da igreja modelo lembramos também que agora à noite que a igreja somos nós a igreja não é o prédio não é o templo a igreja não é a instituição mas a igreja somos nós você e eu somos a igreja nós somos as pedras vivas que constroem o edifício da habitação de Deus e por isso é importante nós compreendermos olhando do ponto de vista desse texto bíblico que missões é uma responsabilidade também minha antes de pensarmos que missões é uma responsabilidade do conselho da igreja que é uma responsabilidade do pastor ou dos pastores da igreja ou que é uma responsabilidade das juntas missionárias ou que é uma responsabilidade dos missionários que vão aos campos nós precisamos compreender que a obra missionária é uma responsabilidade de cada um de nós e por isso a proposição missões esta responsabilidade é também minha em primeiro lugar queridos nós vamos entender que esta responsabilidade é também minha a partir do verso de número 35 leia comigo o verso de número 35 que nós lemos aí agora há pouco vamos ler juntos não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa pode passar por favor querido então a primeira o primeiro argumento de Deus nesse texto para entendermos porque a sua igreja deve fazer missões pode passar está aí no verso 35 missões é uma questão de visão da obra de Deus vamos entender o contexto desse texto Jesus está no movimento peripatético andando com os seus discípulos e ele está passando pela região de Samaria a Canaã a região da Palestina foi dividida nessa época de Jesus ela estava dividida em três províncias a província do norte província da Galileia lá estava a cidade de Nazaré onde morava onde moravam José e Maria e depois posteriormente voltaram a residir lá depois do nascimento de Jesus desceram para a província da Judéia para o alistamento onde Jesus nasceu posteriormente foram ao Egito depois retornaram do Egito e voltaram a morar em Nazaré da Galileia e Jesus foi chamado de Galileu ou de Nazareno por ter morado em Nazaré da Galileia região norte da Palestina região central da Palestina Samaria e região sul da Palestina província da Judéia onde estava a capital Jerusalém a capital do reino de Israel e depois na divisão dos reinos lá com o filho de Salomão Jeroboão e com Roboão melhor dizendo filho de Salomão e Jeroboão que foi quem acabou produzindo junto com a culpa do próprio Roboão que foi grosseiro com o povo de Israel causando a divisão do reino e aí o reino do norte ficou composto pelas duas regiões as duas províncias e o reino do sul composto pela província da Judéia nesse momento Jesus está passando pela região da Samaria qual é a questão histórica da região da Samaria tanto a região da Samaria quanto a região da Galileia mas especialmente a Samaria por causa da divisão geográfica limítrofe com a região da Judéia havia então uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos por que isso porque quando do exílio uma estratégia de guerra era o dominador tirar o povo nativo da sua própria terra levar o povo nativo cativo para o seu próprio país o país dominador e trazer outras pessoas outros povos para habitarem a terra dominada de sorte que quando aquele povo nativo conseguisse libertar-se do cativeiro e retornar ele encontraria a sua terra já habitada por outros povos e não se restauraria completamente essa era uma estratégia de guerra e aconteceu com o povo de Israel eles foram levados cativos e outros povos foram colocados para residir especialmente nas regiões norte e central e pelo fato da região central fazer limite diretamente com a região sul onde estavam onde estava a província da judéia onde estavam os judeus considerados por eles próprios como puros judeus então havia uma rixa muito grande com os samaritanos porque os samaritanos eram mesclados eram mestiços eram misturados com outros povos e os judeus do sul então consideravam que os judeus do centro e do norte não eram tão judeus quanto eles havia uma xenofobia havia um problema de relacionamento os judeus não se davam com os samaritanos havia uma dificuldade de relacionamento os judeus não consideravam os samaritanos como irmãos não consideravam os samaritanos como verdadeiros adoradores de Deus e por isso essa rixa e é nesse momento que Jesus está passando por ali ele ele e os seus discípulos não tem comida Jesus manda então que os discípulos vão até a aldeia mais próxima havia ali uma aldeia chamada Sicar aldeia samaritana os discípulos então vão até aquela aldeia para adquirir comida nesse ínterim chega uma mulher samaritana para buscar água no poço de Jacó e Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana muito conhecido de todos nós texto que nós não lemos mas está imediatamente antes do que nós lemos e aí entra o momento em que os discípulos estão retornando da aldeia até onde foram para a aquisição de alimentos e Jesus acaba de conversar com aquela mulher samaritana tem aquele encontro em que ele a evangeliza em que ele se revela a ela como Deus e ela conhece Jesus e ela então tem o seu coração transformado e ela leva agora de volta para a aldeia um cântaro de água retirada do poço mas ela leva também a água da vida no seu próprio coração e nesse momento então nesse contexto de samaritanos que não são amados por judeus os discípulos retornam a mulher está saindo e aí João diz nesse ínterim no verso de número 31 nesse ínterim nesse exato momento em que a mulher samaritana sai e os discípulos retornam trazendo comida e aí tem os discípulos conversam com Jesus e no verso de número 35 Jesus vai dizer a eles sobre a questão da visão de Deus em relação a obra missionária e a visão que Deus quer que você e eu tenhamos em relação a obra missionária e então a visão de Deus é a visão de gente a visão de Deus é a visão de gente Jesus usa uma figura muito conhecida daqueles discípulos e talvez ele pudesse até mostrar a eles um campo próximo ali e ele diz não dizeis vós que ainda há três meses ou quatro meses até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa a obra missionária queridos é uma questão de visão os discípulos tinham aquela dificuldade de relacionamento com os samaritanos e é dentro desse contexto que Jesus está dizendo para eles ergam os olhos e vejam os campos pois já branquejam para a ceifa Jesus usa a figura daqueles campos que eles bem conheciam provavelmente um trigal e para nós aqui brasileiros um trigal um milharal um feijoal ou plantações as mais diversas que nós conhecemos e nós bem sabemos mesmo os que nasceram e vivem na cidade nunca habitaram na zona rural sabem no mínimo por informações por estudar por ouvir dizer que cada cultura tem o seu tempo próprio de colheita não se pode colher o trigo verde porque você perde toda a colheita perde toda a plantação colhido o trigo verde ele vai murchar e apodrecer ele não vai tornar-se apto para ser consumido muitas das culturas não podem ser colhidas antes do tempo o próprio milharal que a gente colhe verde para fazer pamonha para fazer cural mas tem o tempo certo mesmo colhendo verde para essas guloseimas que nós apreciamos tanto tem o tempo próprio de colheita se ele for colhido antes do tempo não serve nem sequer para fazer pamonha ou para fazer cural então tem o tempo próprio de colheita de cada cultura mas Jesus usa a figura para dizer aos discípulos vocês dizem que não é tempo de evangelizar samaritanos porque vocês não se dão com os samaritanos mas eu digo para vocês ergam os olhos porque é tempo de colheita vejam os samaritanos como gente vejam os samaritanos como alvo do amor de Deus é tempo de colher porque Deus os ama é tempo de vocês compreenderem que Deus ama o pecador que Deus quer salvar o pecador então ergam os olhos e vejam os pecadores em volta de vocês e quando Jesus diz aos discípulos para erguerem os olhos e verem Jesus está dizendo para eles que é um exercício que nós precisamos fazer para compreender que vendo perto nós temos uma limitação se só vemos perto mas se nós erguemos os olhos para ver longe nós não perdemos a visão do perto e nós então ampliamos o nosso espectro de visão e conseguimos ver pecadores carentes da glória de Deus do outro lado da rua do outro lado do bairro do outro lado da cidade do outro lado do país do outro lado do oceano ao olharmos para o outro lado do oceano e conseguimos ver pecadores carentes da graça de Deus nós não perdemos a visão do perto do vizinho do outro lado da rua do parente talvez até dentro do nosso próprio lar e que ainda não foi alcançado pela graça de Deus o que Jesus está dizendo queridos é que nós precisamos erguer os nossos olhos e ver gente ver pessoas ver seres humanos a quem Deus ama a quem Deus quer salvar Jesus estava falando para os seus discípulos para tirarem de seus olhos as escamas da xenofobia eles não conseguiam aceitar a ideia de que samaritanos precisavam ser evangelizados eles não conseguiam aceitar a ideia de que samaritanos poderiam ser salvos pela graça de Deus e Jesus está dizendo para eles para deixarem cair as escamas dos seus olhos para erguerem os olhos e verem gente amada por Deus gente pecadora carente da graça de Deus e é o que você e eu também precisamos queridos erguer os nossos olhos para ver os campos há tanta gente a nossa volta sofrendo como reverendo Fábio orou que Deus nos dê a graça de conseguirmos olhar e ver os eleitos dele que os eleitos dele sejam alcançados há muitos eleitos de Deus sofrendo a nossa volta porque ainda não conhecem Jesus e precisam da proclamação do evangelho de Jesus mas nós não sabemos quem são os eleitos por isso a ordem de Deus para nós é erguer os olhos e ver gente ver pessoas ver seres humanos que estão sofrendo sem a graça de Jesus e comunicarmos este evangelho da graça de Jesus para pessoas que estão sofrendo sem a salvação que lhes é ofertada pelo evangelho da graça erguei os vossos olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa há pessoas a sua volta quem sabe você ainda não ergueu os olhos para ver um parente seu dentro da sua casa carente da graça de Deus um vizinho seu do outro lado da rua um colega de trabalho um colega de escola um colega de lazer precisamos erguer os olhos precisamos levantar a nossa cabeça precisamos clamar a Deus que nos dê a capacidade de ver aquilo que ele quer que nós vejamos que nos dê a capacidade de ver as pessoas que ele quer que nós vejamos que ele nos dê a capacidade de ver como ele vê pecadores carentes da sua graça para que nós sejamos instrumentos de Deus para a comunicação do evangelho da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo essa é uma das razões porque Deus quer que você e eu nos envolvamos na obra missionária essa é uma das razões que esse texto nos diz observem o versículo 9 deste capítulo 4 que nós lemos então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana e João abre parênteses para fazer uma nota de rodapé uma nota interna ao texto para explicar por que aquela fala da mulher porque os judeus não se dão com os samaritanos precisamos erguer os olhos deixar cair toda xenofobia deixar cair todo preconceito deixar cair toda visão deturpada que o pecado colocou em nosso coração e ver pessoas que são objeto do amor de deus e comunicar o evangelho de jesus cristo em segundo lugar queridos não pode passar a segunda razão está nos versos 32 e 34 vamos ler juntos versos 32 e 34 leamos mas ele lhes disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis 34 disse lhes jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra vamos pensar um pouquinho queridos jesus e os seus discípulos estavam cansados estavam famintos não havia comida aquela comida que eles carregavam consigo havia acabado não havia um pãozinho não havia um peixinho alforje não havia comida nenhuma eles estavam famintos jesus então diz aos discípulos vão até a aldeia mais próxima comprar comida e eles vão comprar comida e quando eles retornam trazendo comida nós podemos pensar em duas situações eu acredito que a segunda situação é a real mas nós podemos pensar em duas situações talvez os discípulos estivessem tão famintos que pelo caminho eles tivessem comido compraram a comida e vieram comendo pelo caminho e chegaram então agora preocupados com jesus nós já comemos e jesus não comeu ainda mestre come oferecendo a comida a jesus e no intento de que ele comesse o mais rápido possível porque eles sabiam que ele estava com fome essa é uma opção eu fico com a segunda opção que é os discípulos em respeito a jesus não comeram compraram a comida permaneceram com fome trouxeram a comida e agora agora chegam até jesus e eles próprios estão famintos também e eles dizem a jesus mestre come porque em respeito a jesus eles não comeriam antes dele em qualquer das hipóteses o que eles queriam era que jesus comesse eles sabiam que jesus estava com fome e então eles entregam a comida e dizem a jesus mestre come está no verso 31 mestre come e olhem que a expressão que joão usa é lhe rogavam dizendo era quase uma súplica senhor pelo amor de deus não é come senhor pelo amor de ti mesmo come a comida o senhor está com fome coma e então jesus dá-lhes uma resposta que não nos parece razoável do ponto de vista horizontal jesus está faminto eles chegam com a comida rogando implorando a ele que coma e ele diz uma comida tenho para comer que vós não conheceis a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra a obra de deus a missão da igreja queridos é uma questão de obediência a vontade de deus e o próprio jesus diz isso claramente da sua própria vida a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra jesus está com fome mas ele tem outra prioridade naquele momento ele estava evangelizando aquela mulher samaritana a sua prioridade não era satisfazer a sua própria necessidade mas era antes de tudo obedecer a vontade do pai e realizar a obra que o pai havia lhe dado que era evangelizar aquela mulher samaritana e ensinar aos seus discípulos o que estava acontecendo naquele momento para que seus discípulos então compreendessem e erguessem os olhos para verem os campos brancos para a ceifa é uma questão de obediência a vontade de deus jesus não está dizendo que nós não precisamos nos alimentar da comida do dia a dia jesus não está dizendo que nós não precisamos do pão que nós não precisamos do nosso famoso arroz com feijão bife e batatas fritas mas jesus está dizendo que há algo mais urgente algo prioritário na nossa existência que se nós precisarmos deixar de comer para atender a necessidade de alguém que precisa ouvir do evangelho nós devemos sim deixar de comer e dar atenção a uma alma faminta a uma alma sedenta do evangelho de jesus cristo jesus está dizendo aos seus discípulos que ele próprio está disposto a abrir mão de uma refeição de um momento sagrado de refeição e jesus noutros momentos demonstrou claramente isso que o momento da refeição é um momento sagrado é um momento de glória a deus é um momento de gratidão a deus ele está disposto a abrir mão de um momento desses em favor de uma alma faminta de uma alma sedenta esta é a verdade bíblica sobre esta passagem de que nós precisamos compreender que a obediência a vontade de deus realizar a obra de deus deve ser prioridade na nossa existência nós precisamos aprender a abrir mão do suprimento das nossas próprias necessidades em favor de suprir a necessidade de uma alma sedenta da graça de deus e nisso eu tenho admiração muito grande por aqueles que são missionários de carreira e que estão nos campos avançados estão servindo ao senhor muitas vezes em detrimento de si mesmos em detrimento de suas famílias em detrimento dos estudos dos filhos em detrimento de uma moradia razoável em detrimento de tantas benesses que nós temos aqui enquanto habitantes da urbis quantos irmãos nossos estão nos campos missionários sofrendo privações passando necessidades não tendo acesso a um sistema de saúde muitas vezes com dificuldades até para um tratamento dentário eu estou acompanhando uma família que trabalha no nordeste brasileiro lá na região próxima a natal e a esposa a missionária joseane são ronaldo ribeiro e joseane são missionários da amide por quem eu tenho um carinho muito grande por quem eu intercedo constantemente a roseane agora está fazendo um tratamento dentário 2.500 reais para um tratamento dentário e ela está sofrendo porque eles não têm o dinheiro para pagar um tratamento dentário de 2.500 reais e ela sofre inclusive dores de dente imaginem em pleno século 21 pessoas sofrendo dor de dente porque não tem recursos financeiros para costear um tratamento dentário pessoas que abrem mão do conforto de suas famílias do aconchego de suas famílias do conforto dos seus lares do conforto da sua cidade e vão a campos remotos no interior do Brasil fora do Brasil em tribos indígenas e doam as suas vidas porque compreenderam que uma comida tenho para comer que vós não conheceis e a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra nós precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa existência e precisamos abrir o nosso coração para compreender o aspecto completo da obediência à vontade de Deus nos doarmos completamente para Deus e por consequência nos doarmos para a sua obra João 8 29 diz e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada aqueles que abrem mão de bens materiais de família abrem mão de conforto e vão aos campos missionários não estão perdendo nada porque aquele que enviou está presente não deixa só como é dito em João 8 29 aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada em terceiro lugar queridos pode passar irmão por favor versos 37 e 38 vamos ler juntos versos 37 e 38 juntos pois no caso é verdadeiro o ditado um é o semeador outro o ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeastes outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho queridos a terceira razão de Deus porque ele quer que você e eu sejamos participantes ativos da obra missionária é porque a obra missionária reverendo Fábio é uma questão de cooperação você não a faz sozinho eu não a faço sozinho uma geração não a faz sozinha cada geração contribui geração após geração estamos contribuindo para o alcance da obra missionária há um livro muito bom escrito sobre a obra missionária intitulado uma tarefa inacabada acredito que algum irmão ou irmã aqui já tenha lido é um livro que precisa ser lido e compreendido uma tarefa inacabada é a tarefa da igreja passa de geração a geração geração após geração estamos trabalhando para acabar esta tarefa Mateus 24 14 diz será pregado o evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim o fim não virá até que todas as nações tenham o testemunho do evangelho e cada geração tem feito a sua tarefa e tem passado o bastão para a geração seguinte é uma questão de cooperação entre irmãos um semeia outro rega outro colhe mencionamos aqui reverendo a minha participação em Valparaíso e ocidental especialmente eu fui colher a igreja de Valparaíso estava plantada e muito bem plantada irmãos desta igreja foram os pioneiros lá o presbítero Rogério Rios o presbítero Misael o presbítero agora me foge o nome dele o irmão da da Suetânia Kleber não o Kleber não o outro fugiu fugiu o nome agora não não é o Itamar aliás desculpem o Itamar é o Itamar é irmão da Suetânia desculpem é o cunhado é o cunhado do Rogério na verdade é o marido da Silvia Fernando isso Fernando Fernando Rios esses esses irmãos foram os plantadores da igreja lá em Valparaíso eles é que saíram daqui do Guará e enfrentaram o Poerão porque na época que eles foram para lá plantar a igreja era poeira pura na época da poeira e muita lama na época da lama eles que enfrentaram o batidão e plantaram a igreja quando eu cheguei e fui pastor auxiliar aqui foi muito fácil eu cheguei para lá a igreja estava plantada foi só chegar no ano da da organização e fazer uma ata de organização e declarar igreja organizada foi muito fácil para mim eu colhi o que eles plantaram ocidental a mesma coisa o Rogério também depois foi para o ocidental trabalhou arduamente na ocidental na plantação da igreja lá reverendo Irineu também passou por lá no tempo do início do trabalho e quando eu cheguei 95 foi o ano da organização eu fui pastor lá em 94 e 95 assumi concomitantemente a a a igreja da ocidental em razão da da falta de pastor naquele ano de 95 e trabalhei pela organização apenas um ano e organizamos a igreja para mim foi muito fácil eu cheguei e encontrei o trabalho pronto foi só colher os louros muitos trabalharam muitos suaram a camisa muitos andaram na poeira muitos andaram na lama de casa em casa evangelizaram a igreja foi plantada quando eu cheguei foi só colher organizar a igreja e declarar a igreja organizada aqui na 38 foi diferente tivemos um trabalho de início começamos lá praticamente do zero e Deus nos deu a graça de em 6 anos de trabalho na 38 plantar aqui hoje é a terceira igreja o trabalho de cooperação queridos nós cooperamos uns com os outros cada um de nós oferta aquilo que pode os seus dons os seus talentos os seus recursos financeiros os seus joelhos dobrados em oração pelo trabalho missionário e outros irmãos vão aos campos uns seguram as cordas para que outros desçam até as profundezas para resgatar a ovelha perdida a ovelha caída no buraco a ovelha com a perna quebrada e nós aqui orando segurando as cordas outros descendo lá e resgatando e assim o trabalho missionário vai se desenvolvendo é uma questão de cooperação entre irmãos estamos juntos nessa obra precisamos trabalhar cada um de per si cada um tem que desempenhar o seu papel por isso a obra missionária é uma responsabilidade também minha porque eu tenho o meu papel dentro dessa obra e eu preciso cooperar eu preciso trabalhar em parceria hoje nós temos entendido isso muito bem as igrejas tem trabalhado em parceria o trabalho da missão amide da qual eu faço parte desde a fundação tem sido um trabalho de buscar parcerias igrejas parceiras trabalham em conjunto para a plantação de uma nova igreja agora por exemplo no projeto taissã do qual a igreja presbiteriana pioneira é parte integrante somos seis igrejas presbiterianas inseridas nesse projeto para contribuirmos financeiramente para orarmos inclusive para irmos ao campo há um compromisso de visitação do campo no mínimo de dois em dois anos para conhecermos o trabalho para estarmos juntos com os missionários para levarmos algum alento aos missionários no campo parcerias a APMT é uma agência presbiteriana mas tem parcerias com outras agências a APMT tem missionários que são da APMT mas são também da Amide são da APMT mas são também da Além são da APMT mas são também de outras agências missionárias trabalho de cooperação trabalho em que se compreende o valor do esforço do outro eu não realizo essa obra sozinho a igreja presbiteriana do Brasil não realiza essa obra sozinha o Brasil a igreja brasileira não realiza essa obra sozinho há pouco tempo éramos considerados somente campo missionário de algum tempo para cá somos celeiro de missões temos enviado missionários ao mundo é uma questão de cooperação você e eu estamos cooperando em quarto e último lugar a quarta razão de Deus porque ele quer que nós trabalhemos na obra missionária está nos versos trinta e nove a quarenta e dois vamos ler juntos trinta e nove a quarenta e dois muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo amém nesse trecho queridos nós encontramos aquela mulher samaritana que acabara de ser evangelizada voltando para a sua aldeia e evangelizando os seus concidadãos testemunhando de Jesus Cristo falando do que Cristo havia feito na vida dela dizendo a eles o que Jesus havia dito para ela ela volta com seu coração cheio da graça de Deus cheio do fogo do espírito de Deus e ela testemunha para com seus para com seus concidadãos de sorte que eles então compreendem que aquele encontro daquela mulher foi verdadeiramente um encontro de Deus ela encontrou-se com Deus e ela envolveu-se pessoalmente com Jesus e ela envolveu-se pessoalmente com seus concidadãos e Jesus depois envolve-se pessoalmente além do envolvimento dele com aquela mulher lá no poço de Jacó quando ele trava aquele diálogo com ela diálogo de vida diálogo de salvação depois aqueles concidadãos daquela mulher samaritana vem até Jesus e eles pedem a ele fica conosco e ele fica ali dois dias envolvido com aquela gente sentindo o cheiro de gente convivendo com gente testemunhando para gente envolvido com gente missões é envolvimento com gente nós precisamos nos envolver com as pessoas precisamos conhecer a vida das pessoas precisamos nos dar a conhecer as pessoas os missionários que vão ao campo transcultural normalmente estudam antes um pouco de antropologia cultural para compreenderem a forma de relacionarem-se com pessoas de outras culturas para compreenderem a mente de pessoas de outras culturas durante o período que eu fiz a minha pós-graduação em missiologia eu li vários livros sobre missões e um deles ou alguns deles marcaram profundamente a minha vida por essa cruz te matarei de Bruce Olson e o Totem da Paz de Don Richardson são dois livros que eu recomendo firmemente para serem lidos por essa cruz te matarei é um livro muito de ortopraxia e o outro livro Totem da Paz de Don Richardson é um pouco mais teórico um pouco mais missiológico mas tem também ortopraxia no livro do Don Richardson há um relato sobre quando ele trabalhava entre os salwis na Papua Nova Guiné ele foi para lá para evangelizar os salwis se você não se lembra dos salwis você vai se lembrar é daquele alimento deles como é o nome minha esposa se lembra me ajude aí agora me fugiu aqui o nome do alimento que eles que era típico do salwis na Papua Nova Guiné e o Don Richardson trabalhou entre eles vários anos até plantar a igreja naquela região num dos dias Don Richardson estava já havia evangelizado já havia alguns crentes é o sagu o alimento é o sagu aquela pasta chamada sagu era era o alimento típico do salwis Dom Richardson havia já evangelizado já havia alguns convertidos ele estava traduzindo a bíblia para a língua salwis mas havia uma dificuldade muito grande para encontrar alguns termos que são termos abstratos como por exemplo fé perdão salvação são termos abstratos não há alguma coisa tangível para pegar olha isso daqui se chama copo como é que vocês chamam isso a gente chama isso de sei lá bada tudo bem então copo vai ser traduzido por bada é muito fácil quando você tem alguma coisa concreta para mostrar para o falante nativo e perguntar para ele como vocês chamam isso agora a dificuldade de Dom Richardson naquele momento era descobrir a palavra perdão ele não conseguia encontrar uma palavra correlata da linguagem do salwis para traduzir a palavra perdão e eles haviam construído haviam feito uma grande construção no meio da aldeia do salwis e aquela construção estava sendo consagrada para ser o templo da igreja salwis e Dom Richardson então convidou aqueles salwis convertidos e outros salwis que se interessaram por participar daquela cerimônia a fazerem um grande círculo em volta daquela construção de mãos dadas e orarem consagrando aquele lugar que seria então o templo da igreja salwis e eles começaram a orar de mãos dadas e Dom Richardson então estava segurando na mão de um salwis do seu lado direito outro salwis do seu lado esquerdo segurando as mãos cabeça baixa olhos fechados orando e ele percebeu que os salwis soltaram as suas mãos mas ele estava de olhos fechados e permaneceu orando mas ele ficou curioso porque que eles soltaram as suas mãos durante a oração e quando ele terminou de orar e ele abriu os olhos ele viu que todos os salwis tinham soltado as mãos e o Espírito Santo de Deus tinha descido naquele lugar de forma extraordinária foi um momento de reavivamento ali entre os salwis e eles estavam orando de dois em dois com as mãos sobre os ombros um do outro cada qual com a mão no ombro do outro e Dom Richardson ficou impressionado com aquele momento com a graça de Deus derramada ali o Espírito de Deus movendo os corações eles confessando pecados eles pedindo perdão uns aos outros mas ele não sabia exatamente o que estava acontecendo porque ele não conseguia compreender aquele momento e então ele chama o informante da língua aquele salwis que trabalhava diretamente com ele ajudando na tradução e ele pergunta o que está acontecendo e então aquele jovem salwis diz para ele eles estão colocando a mão no ombro um do outro porque um salwis coloca a mão no ombro do outro quando ele sente que ele fez algum mal para o outro e ao colocar a mão sobre o outro é como se ele estivesse dizendo para o outro eu quero que você esqueça o mal que eu fiz para você por favor esqueça todo o mal que eu fiz para você e assim de semelhante forma o outro também coloca a mão no seu ombro e diz para ele eu também gostaria que você esquecesse todo o mal que eu fiz para você naquele momento então Dom Richardson compreendeu qual seria a palavra ou a expressão para traduzir para a língua salwis a palavra perdão e então ele traduziu dizendo que Deus veio colocar a mão no nosso ombro esquecer todo o mal que nós fizemos para ele e isso é perdão envolvimento pessoal Dom Richardson só compreendeu aquela verdade espiritual para poder traduzir a Bíblia da melhor forma possível quando ele se envolveu na cultura quando ele participou ativamente da cultura é o que nós chamamos na antropologia de observador participante quando ele tornou-se um observador participante ele compreendeu o significado da palavra perdão para aquela língua para aquele povo e ele pôde então traduzir a Bíblia para aquele povo no outro livro eu vou destacar também um pequeno trecho quando Bruce Olson veio dos Estados Unidos para evangelizar os motilones na Colômbia e no caso de Dom Richardson quando foi para Papua Nova Guiné Dom Richardson tinha todo um preparo um preparo transcultural era missiólogo e missionário de campo enviado por uma junta missionária dos Estados Unidos no caso de Bruce Olson ele tentou ser enviado por uma junta missionária nos Estados Unidos mas a junta missionária nos Estados Unidos considerou que ele não tinha qualificação para ser missionário e propôs a ele então que fizesse um curso não sei de quantos anos talvez 3 ou 4 anos para depois ser enviado e ele disse não mas Deus está me chamando agora eu vou para o campo agora então se vocês não querem me enviar eu vou por conta própria e a história de Bruce Olson ela é cheia de traumas por causa exatamente dessa dificuldade ele não teve nenhum preparo missionário nenhum preparo antropológico e ele veio para a Colômbia com o chamado de Deus para evangelizar os motilones e dentre tantas histórias vividas por Bruce Olson entre os motilones eu destaco quando Bruce Olson descobriu que os motilones tinham grave problema de inflamação nos olhos como é o nome daquela típica inflamação nos olhos conjuntivite essa mesma a inflamação na conjuntiva conjuntivite e Bruce Olson então descobriu que um grande problema entre os motilones era a conjuntivite que deixava inclusive pessoas cegas porque eles não tinham nenhum tratamento pegavam a conjuntivite e não tinham tratamento nenhum e era simplesmente esperar a bactéria agir e o organismo vencer sozinho e muitos deles ficavam cegos por causa da conjuntivite e os motilones tinham como basicamente todo povo aborígene tem os seus feiticeiros que invocam os espíritos para curar as doenças e a feiticeira estava invocando os espíritos para curar a doença da conjuntivite e nada estava adiantando e Bruce Olson sem treinamento antropológico sem treinamento missiológico teve o vislumbre de Deus na sua vida de perceber que ele precisava envolver-se com aquela feiticeira a despeito da sua crença ele não poderia tentar introduzir um tratamento para a conjuntivite sem passar através daquela feiticeira que tinha reconhecimento dentro do seu povo e ele precisava ganhar a confiança daquela feiticeira e o que ele fez então ele passou o dedo no olho de alguém que estava com conjuntivite passou no seu próprio olho pegou conjuntivite levou penicilina até a feiticeira e disse para ela eu tenho um feitiço muito forte para curar para expulsar o demônio dessa enfermidade mas eu quero que você aplique no meu olho você aplica esse feitiço no meu olho para que eu fique liberto desse demônio que está causando essa enfermidade no meu olho e então ele entregou para aquela feiticeira a penicilina e ela aplicou a penicilina nos olhos de Bruce Olson e rapidamente ele ficou curado e a feiticeira então aceitou a ideia de passar penicilina nos olhos de todos os motilones que estavam com conjuntivite e naturalmente Deus agiu através daquela percepção de Bruce Olson e aqueles motilones foram curados ele ganhou o coração da feiticeira e ganhou o coração do povo e teve a abertura para falar de Jesus ao coração deles envolvimento com o povo é abraçar gente é envolver-se com gente é sentir o cheiro de gente cheiro que muitas vezes não é o mais agradável quando trabalhei quando era seminarista eu trabalhei nos períodos de férias nós criamos no seminário no período da minha turma de seminário nós criamos uma agência missionária chamada Projeto Simonton e esta igreja participou de uma das equipes do Projeto Simonton nós tivemos aqui uma equipe do Projeto Simonton sendo enviada a partir desta igreja e nós fomos para Nova Rosalândia no Tocantins quando eu era pastor desta igreja no meu período de férias já depois de ter saído do seminário Projeto Simonton continuou durante alguns anos outras equipes de seminaristas nós convidávamos jovens universitários dávamos algum treinamento para eles de uma semana duas semanas e no período de férias íamos ao campo missionário alguma coisa parecida com o Projeto Rondon mas com ênfase missionária nós levávamos estudantes da área de medicina da área de saúde em geral e de outras áreas para prestar serviços à comunidade e eu me lembro que nós fomos a fruta de leite foi a primeira viagem que eu fiz eu fiz acho que quatro ou cinco viagens missionárias com o Projeto Sábio então a primeira viagem que eu fiz foi a fruta de leite no norte de Minas e fruta de leite não é queijo não é uma árvore que dá uma fruta chamada fruta de leite e nós fomos para a fruta de leite tivemos um treinamento não tínhamos nenhum estudante de medicina não tínhamos nenhum médico mas nós tínhamos um enfermeiro de nível superior e a sua esposa que era técnica de enfermagem e ele nos treinou para aplicar injeção para ferir pressão arterial para ajudá-lo no que fosse possível e nós trabalhamos durante um mês em fruta de leite como não tinha médico naquele vilarejo o prefeito da cidade de Salinas fruta de leite era um distrito de Salinas lá no norte de Minas o prefeito da cidade de Salinas nos deu a chave do posto de saúde lá de fruta de leite porque não tinha profissional de saúde em fruta de leite o posto de saúde estava fechado ele nos deu a chave e nos autorizou a utilizar o posto de saúde e o Carlos que era o enfermeiro então assumiu a gerência do posto de saúde e nós atendemos ali no posto de saúde o Carlos passou a exercer ilegalmente a medicina que ninguém ouça isso e vai para o Youtube mas não não exerceu ilegalmente não ele dizia que era que era só enfermeiro mas nós prestamos assistência àquela comunidade durante um mês na primeira semana nós esgotamos todo o estoque de vermífugos da farmacinha que havia na cidade o que mais se receitava era vermífugo vinha aquela meninadinha barrigudinha cheia de verme e tome vermífugo quem sabe já estávamos fazendo a prevenção para a Covid dando ivermectina para a meninada toda tome vermífugo para a meninada toda no vilarejo na primeira semana esgotamos o estoque o dono da farmacinha pediu um novo estoque que chegou ainda no período que nós estávamos e esgotamos de novo aquele estoque de vermífugos então o que mais nós receitamos naquele período foi vermífugo mas nós fizemos alguns atendimentos eu me lembro de um deles que marcou muito a minha vida porque foi um atendimento de um senhor que tinha sofrido uma picada de cobra na sua perna e aquela picada de cobra já havia muito tempo transformou-se numa grande ferida que tomou toda a sua canela praticamente a canela toda estava em carne viva e carne viva eu não diria porque estava mais para purulenta do que carne viva era pus na canela toda e ele veio até nós e nós fomos fazer ali na perna daquele homem um curativo e eu fui escalado para fazer o curativo na perna daquele homem água oxigenada soro fisiológico gás e uma limpeza naquela perna irmãos eu confesso quase desmaiei do mal cheiro que era quase vomitei de tanto mal cheiro que era a perna daquele homem mas eu dou muitas graças a Deus de poder ter suportado aquele mal cheiro de sentir cheiro de gente gente carente gente necessitada gente que não tinha sequer o entendimento da gravidade do seu problema que não não tinha condição financeira para deslocar até salinas e ir ao hospital ir a um atendimento médico especializado para o cuidado com a sua perna tudo que nós pudemos fazer foi uma assepsia geral naquela perna e um curativo para que aquele homem tivesse a sua dor pelo menos um pouco diminuída mas ao tempo que eu estava ali fazendo aquela assepsia e quase vomitando de tanto mal cheiro que era aquela perna eu pude entender como Deus é gracioso para conosco e nos dá graça para convivermos com gente convivermos com gente limpinha e cheirosa mas também convivermos com gente mal cheirosa gente que por condições as mais adversas está habitando as ruas não se fala mais em morador de rua mas se fala em pessoa em situação de rua gente que está mal cheirosa gente que está fedida gente que está putrefacta por causa do pecado e Deus tem nos dado a graça de conviver com gente de envolver pessoalmente com gente e essa é a obra missionária não podemos entender a obra missionária não podemos realizar a obra missionária se não entendermos que Deus quer que nós nos envolvamos com gente Jesus mostrou com a sua própria vida verso de número 42 diziam já diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo por quê porque Jesus ficou ali dois dias verso de número 40 vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias envolvido com aquela gente gente que era odiada pelos judeus mas Jesus estava ali ensinando seus discípulos a envolverem-se com eles a participarem da vida deles a sentirem o cheiro deles a comerem a comida deles a conviverem com eles envolverem-se com eles para proclamar Jesus as suas vidas a obra missionária passa pelo envolvimento pessoal porque Deus quer quais são as razões de Deus pelas quais ele quer que você e eu nos envolvamos com a obra missionária são quatro e eu gostaria que o meu irmão colocasse ali para nós rememorarmos visão calma devagar visão precisamos ter a visão de Deus para a obra missionária além da visão precisamos também ter obediência ao querer de Deus para as nossas vidas além da obediência ao querer de Deus precisamos entender que é uma questão de cooperação precisamos cooperar porque não damos conta da obra sozinhos ninguém dá conta da obra sozinho em quarto lugar é uma questão de envolvimento quem Deus quer que se envolva com a obra missionária pode passar é você sou eu somos nós que precisamos nos envolver com a obra missionária quando o poder executivo manda a sua exposição de motivos as vezes funciona as vezes o poder legislativo aceita a exposição de motivos e transforma a proposição em norma em lei que vincula toda a sociedade a qual ela se direciona mas as vezes o poder legislativo não aceita a exposição de motivos do poder executivo e não aprova a proposição encaminhada agora nós aqui enquanto servos do Senhor Jesus Cristo a pergunta é nós estamos convencidos por estas razões de Deus é claro que nós não estamos aqui esgotando as razões de Deus nós estamos olhando as razões de Deus neste texto mas essas razões de Deus convencem você de que você precisa envolver-se com a obra missionária eu estou convencido de que preciso me envolver com a obra missionária naquilo que Deus me permite envolver naqueles dons e talentos que Deus tem me dado eu tenho procurado envolver-me com a obra missionária eu tenho procurado ser participante da obra missionária e você que Deus nos conceda graça para compreendermos a sua palavra recebê-la e darmos a ele uma resposta de obediência e fé em nome de Jesus amém reverendo Fábio Música